Bem, nós voltamos aqui da Foot Locker, Miami, Flórida, e aliás, não tem só em Miami, Flórida, tem em qualquer lugar dos Estados Unidos, tem loja Foot Locker. É, sem dúvida nenhuma, a melhor loja para você poder comprar o seu calçado ideal, o tênis ideal. Eu vou mostrar isso aqui antes de terminar, que é um locker bag, quer dizer, uma sacola onde você guarda o seu tênis, e tudo o que você preferir. Bom, aqui você pode botar uma meia limpa, uma meia suja, alguma coisa assim, e fechar. Aqui você põe qualquer coisa, não sei, você inventa. Tem mais um zíper aqui, enorme, que você pode colocar chapéu, meia, um pé de qualquer coisa. Aqui cabe um par de tênis de tamanho regular. E aqui dentro, olha que legal, é um armário, gente, você não vai acreditar. Dá uma olhada, que legal. Fora que é leve e tal. Olha que transado. É legal, né? A preocupação que eles têm aqui com o conforto, com a comodidade e a praticidade da coisa. Você pode levar o seu boné. Pode levar aqui um, não sei o que, um agasalho, uma calça de agasalho, um calção. Aqui você leva um par de tênis, que pode ser o seu Reebok, o seu Nike, o seu Asics, qualquer coisa assim. E aqui você pode levar desodorante, pente, escova de dente, o que você quiser. Bárbara, né? Legal pra caramba, 60 dólares. Certo, Bárbara? Bom, Bárbara Rodrigues, Foot Locker, Miami, Florida. Tinha 1.500 tiendas, não? Encantado. Em todo o estado? Em todo o estado. Em todos os Estados Unidos, não? Tá espalhada por todos os Estados Unidos, 1.500 lojas. Com certeza, você vai sempre encontrar alguém super simpático, assim que nem a Bárbara, pra te atender numa loja Foot Locker. Legal pra caramba, esta é a loja do Mayfair. Se você quiser conhecer a Bárbara, Mayfair Shopping, Coconut Grove, Foot Locker, Miami, Florida. Ok? Muito gosto. Muito gosto.